Então, sou de Brasília e comecei a minha história no Colégio Rogacionista em 2004, no Núcleo Social. Nossa, um sonho ali, tido pela Diane, e fui convidada a participar, e já era um projeto da escola, trabalhar com um público muito especial, pessoas que estavam precisando de algo além do material, o amor, o carinho, o aconchego, e eu tive essa honra de poder participar ali, daquele início, digamos assim, junto ali com a Diane, o Padre Marcos chegou também, e trabalhamos juntos. Então, minha história com o Rogacionista começou ali, no Núcleo Social, algo onde eu ainda não era casada, Miguelzinho não tinha nascido ainda, então foi um período muito gratificante para poder iniciar uma história, eu digo até mesmo com o Santo Aníbal, ou seja, viver a caridade, viver o amor ao próximo, viver virtudes que permeiam a nossa vida até hoje, graças a Deus. Você nasceu aqui mesmo? Aqui mesmo, Brasília. Sempre aqui no Guará, morou? Sempre. Guará, Guará. Sempre morando aqui. Guará é esse raiz. A raiz, né, Miguel? Então, foi o Adriano que falou que aqui só tinha mata, então a Lucélia é desse tempo, né? Ah, nossa, olha aí. Você viu os mata aí, Lucélia? Eu não vou falar que você é do tempo de Santa Aníbal, porque tem outra pessoa do próximo convidado, que é do tempo que a gente vai trazer. Exatamente, não chega. É contemporânea. Você está nova, você está novinha ainda. Pois é, Lucélia. E essa questão da educação na sua vida, né? Professora, você queria ser, quando você estudava, você almejava outra coisa? Ou era sempre professora? Quais eram as suas aspirações aí? Quando você era novinha ali, professora, você quer ser o quê, Lucélia? Quando crescer, é teacher? Essa pergunta clássica, né? Que hoje eu faço muito, né? Exatamente. Para as minhas crianças. E, de fato, sempre foi professora. Na infância, as brincadeiras em casa, sabe? Com a irmã, quem vai ser aluna, quem vai ser a professora. E é um chamado mesmo. A gente sente isso muito forte no coração, até porque eu acredito que o Senhor nos usa. É um momento em que Ele faz de nós instrumentos na vida de tantas pessoas. E foi um chamado mesmo, ser professora e sou formada em pedagogia. E, graças a Deus, hoje trabalho numa área muito especial. Eu já posso dizer? Pode, pode. Eu sou professora do Projeto de Vida. Tem aluno teu aqui, inclusive, no chat. Ai, que lindo. Tudo bem. Beijo. Que coisa linda. São muito especiais para mim. São estudantes que fazem um diferencial na minha história, na minha vida. Que me fazem crescer a cada dia diante de uma proposta, que é o Projeto de Vida. Ou seja, a gente perceber o que nós queremos para nós, enquanto seres humanos. O que nós almejamos, além dessa vida profissional. Qual o chamado de Deus para cada um de nós? Então, eu trabalho do primeiro ao quinto ano, com Projetos de Vida, no Núcleo 1. E as crianças me fazem perceber que é um trabalho que vai nos transformando a cada dia. E, junto com elas, eu vou aprendendo. Como é que é essa matéria, Lucélia, Projeto de Vida? O que passa nessa... O Jumar também já foi, né? O Jumar pode perguntar até melhor o que eu falar melhor. Eu iniciei junto com a Lucélia. Foi mesmo. Com esse projeto do Novo Ensino Médio, surgiu a disciplina do Projeto de Vida. E aqui o Rogacionista, ele deu espaço mais à frente, querendo também esse projeto, nessa disciplina, junto também com as crianças, com o Fundamental 1, Fundamental 2, até o Ensino Médio. E a Lucélia começou lá com as crianças. Isso mesmo. Hoje, eu estava com uma turma de quinto ano, e nós estávamos justamente partilhando esse olhar além do profissional. Claro, nós vamos aqui trabalhar para construir um caminho onde, futuramente, esse estudante tenha segurança de ir um pouco maior diante das suas escolhas. Mas o Projeto de Vida, ele vem trabalhar o lado emocional, tanto que eles conseguem abrir até esse leque. Vai trabalhar as emoções, nós vamos conhecer o outro, vamos nos conhecer, e de fato é isso. Não é só a gente pensar no que eu quero ser. Quando eu crescer, o que eu vou ser? Não, não só isso. Mas a gente ter esse trabalho de estar regando ali com as crianças o que elas... Quais são os talentos, quais são os dons que podem estar guardados? E a gente pode ajudar a descobrir. Muitos podem pensar, digamos, em algo direcionado na área de humanas. E, no transcorrer mesmo de tudo isso, ela perceber, não, não era isso. Eu estou me direcionando para um lado de exatas, por exemplo. Porque é essa construção que ela vai sendo feita devagar. São sementes que nós vamos lançando durante o caminho para que ela possa descobrir todo esse propósito. Pós. Se a gente vai responder a suas direções. Pós. E aí Pós. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto